Como conseguir sair das tônicas e evoluir todos os dias no contrabaixo sem precisar passar anos memorizando shapes? Eu sou Fernando Barbosa, cofundador do portal Embaixo dos Dedos e professor de contrabaixo há mais de 20 anos. No treinamento de hoje, você vai aprender como acelerar o seu aprendizado para sair das tônicas no contrabaixo sem pular etapas e sem precisar passar anos memorizando shapes. O que eu vou te apresentar nessa aula vai ajudar você a evoluir todos os dias com segurança e liberdade. Muitos anos atrás, eu já enxergava as dificuldades e os problemas que a maioria dos baixistas enfrentam para dominar o contrabaixo, que 80% desses baixistas acabam ou desistindo ou ficando no mesmo nível básico. Às vezes, me dá vontade de voltar no tempo e falar para aqueles baixistas pararem de estudar e seguir um modelo de evolução seguro e rápido para você dominar o contrabaixo de verdade. Mas como eu não posso voltar no tempo, eu decidi, alguns anos atrás, ajudar o máximo de baixistas a sair de um ciclo de frustrações e entrar para uma jornada de evoluir todos os dias. E é exatamente isso que você irá aprender hoje. A verdade é que não adianta apenas praticar baixo. Você precisa seguir um plano. É a mesma coisa que você construir uma casa. Se você não faz um planejamento, essa casa vai apresentar alguns problemas e algumas vezes bem graves. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que você precisa saber o que fazer no dia seguinte para você evoluir. O grande erro dos baixistas é querer aprender alguma coisa no dia sem ao menos saber o que realmente precisa para evoluir. Hoje, existem dois grupos de baixistas. Aqueles que estão no mesmo nível há anos, fazem de tudo para evoluir e mesmo assim se sentem travados. E uma minoria que sabe exatamente o que fazer para evoluir todos os dias com habilidade, mesmo sem tempo. Isso acontece porque esse segundo grupo segue um planejamento. E hoje você vai aprender um pouco de como se planejar para sair das tônicas e conquistar liberdade no contrabaixo. Eu recomendo que você pare tudo o que está fazendo e se concentre nessa aula. O que você está prestes a aprender não existe na internet. Esse método de aprendizado acelerado com didática simples foi criado por mim e há 20 anos como professor eu venho aperfeiçoando. Então, se você quer sair das tônicas e dominar o contrabaixo com liberdade, preste muita atenção nos próximos minutos. Além disso, eu tenho um recado importante no final da aula que com certeza vai ajudar você que quer ir para o próximo nível sem sofrimento. Então, vamos de aula. Eu separei algo muito prático, algo que a gente já vai poder sair usando a partir de hoje. Eu quero que você pense numa harmonia em sol maior. Como eu quero te colocar numa situação que você usaria no seu dia a dia, a gente vê muitas músicas com a tonalidade de sol. Então, os acordes são sol com sétima maior, dó com sétima maior, depois vai rolar um mi menor com sétima e um ré dominante. Basicamente, tudo dentro do campo harmônico de sol maior. Para você sair das tônicas, eu gosto de pensar quais são as notas que eu tenho em volta da tônica. O que eu tenho aqui que não é um campo minado, que eu não vou tocar e de repente vai soar uma bomba aí. Eu preciso saber onde eu estou pisando. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é o arpejo aonde a sua mão está. Então, se eu tenho um sol maior aqui, o arpejo a partir dessa nota que eu estou, eu tenho sol, si, ré. Fazendo até embaixo, eu também tenho sol e si. Então, você vai ter esse shape. Também tem o ré em cima. Se eu tenho um baixo de cinco cordas, é muito importante eu pensar amplamente. Ré, sol, si, ré, sol, si. Maravilha! Se eu estiver pensando agora no próximo acorde, que é o dó maior, então eu tenho dó, mi, sol, dó. Também tem o sol, mi, dó. Se eu tiver um baixo de cinco cordas, dó, mi, sol, dó, mi, sol, dó. Próximo acorde que vai rolar nessa harmona é mi menor. Como eu falei para vocês, mi menor com sétima, eu posso também pensar na tétrade. Mi, sol, si, ré, ou mi, sol, si, mi. Pensar na tríade também, para ficar mais tranquilo aqui o pensamento. Ré maior. E dó, de novo. Legal! Vamos ver o que acontece? Se eu tocar essa harmonia só pensando em tríade, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tranquilo, né? A sonoridade bem conhecida, fácil de aplicar. E se eu trabalhar ritmos diferentes, eu posso enriquecer essa minha condução. Trabalhar ritmo com essas notas, distribuições rítmicas, fica bem legal. Uma outra coisa que você também pode usar são as pentatônicas. Eu queria que você pensasse em shape simples, como a gente está pensando em ideias de conseguir fugir da tônica. Então eu quero te dar uma dica fácil para você aplicar agora. Então o shape bem tranquilo da penta é aquele shape com arrasto que a gente fala, que eu faço, ó, um, três, arrasto, um, três. E aí se repete, um, três, arrasto, um, três. Esse para o shape maior. Se fosse em dó, mesma coisa. A partir do dó, um, três, arrasta, um, três. Um, três, arrasta. Teria até o dózão aqui. E se for para o menor? A única diferença é que eu penso a partir do dedo três, ó. A tônica está no três, ó. Mi menor, dedo três, e o arrasto está na corda de baixo, ó. Três, no mi. Depois, sol, lá, arrasta. Depois, ré, mi. Ó, um, três. Aí na corda de baixo. Um, três, arrasta. Um, três. Certo? Bem fácil de usar, tranquilão. Beleza? Poderia também fazer desde a quinta corda. Se fosse ré maior. Dó maior. Então eu estou pensando em shapes para cada corda. Se eu estou tocando o sol, estou tocando a penta de sol no shape em sol maior. Se eu for para dó, vou trocar o shape também. Vamos ver o que acontece? Isso. Eu faço isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É claro que eu estou fazendo uma ideia bem exagerada. Se eu fosse conduzir uma música nessa pegada, eu não ia ficar fazendo tantas frases. Mas é importante você exagerar para você conhecer o que você está tocando. Passear por todas as notas que você tem em cada acorde é muito importante porque você desenvolve uma percepção daquilo que você está tocando e você começa a conectar as ideias que você mentaliza com aquilo que está embaixo do seu dedo. Então é importante esse exagero. Eu sempre falo no curso, exagera para depois você poder tirar. É importante você ter essa vivência. Ninguém adquire experiência sem ter passado por situações. Então você precisa passar por várias situações para saber o que realmente funciona para você ou não. Então, de repente, aquilo que mais funciona para mim não vai ser o mesmo caminho seu. E para encerrar, eu queria falar para você que você também pode pensar na escala de Sol maior. Como tudo aquilo que a gente está usando aqui está sobre o campo harmônico de Sol maior, nada mais legal do que você poder ter essa escala, que é uma escala base para você estar aplicando nessa situação aí. Então você vai perceber o seguinte, eu vou sempre tocar as tônicas, mas eu vou estar sempre pensando em algo a partir da escala de Sol maior. Vou pensar num shape simples que dê para você visualizar. Esse shape aqui, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Então você vai perceber o que você pode ter essa escala de Sol maior. Então você vai perceber o que você pode ter essa escala de Sol maior. Percebe que eu estou tentando te dar ideias para você criar as suas frases a partir desse material. Então agora eu vou misturar tudo isso que a gente aprendeu nessa aula e vou jogar no liquidificador e vou escolher aleatoriamente aquilo que eu vou usar. Se é arpejo, se é penta ou se é a própria escala. Vou tentar fazer bem definido para que você entenda aonde eu estou usando. Se é arpejo, se é arpejo, se é arpejo, se é arpejo. Se é arpejo, 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 se é arpejo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que funciona e o que não funciona. Então aproveita o play along e pratica bastante. Agora que você já entendeu o seu primeiro passo para sair das tônicas, eu quero te dar a oportunidade de dar o próximo passo para você evoluir todos os dias no contrabaixo. Todas as minhas aulas é baseada no que eu chamo de processos da evolução. E eu batizei esse método assim, porque eu percebi que sem processos, sem rotinas e sem passo a passo é impossível dominar o contrabaixo. Em outras palavras, eu acompanhei centenas de novos alunos que estavam travados há 5 anos e meio, até 8 anos, no mesmo nível, no mesmo lugar. Isso gerou insegurança e muitas vezes a desistência de grandes músicos. E eu não me conformava em ver esses baixistas entrando em um ciclo de derrotas, desmotivação e desânimo. Por isso eu criei o programa de formação embaixo dos dedos, para ajudar baixistas a se tornarem seguros, habilidosos e principalmente fazendo o seu melhor som a cada dia. Agora você deve estar se perguntando, Como funciona esse programa que forma baixistas? A minha preocupação está na jornada de cada um. E eu sei que o desejo de evoluir rápido é o que move os baixistas a procurarem soluções. Porém, não existem milagres. A maioria dos métodos te ensinam como dominar o que você quer dominar. Para você entender melhor, não adianta dominar somente técnicas. Você está pulando várias etapas. Assim como não adianta dominar apenas escalas para improvisar. Existem várias outras possibilidades. Pensando nesse grande problema que trava qualquer baixista, mais cedo ou mais tarde, eu criei um método para qualquer baixista evoluir todos os dias. E dentro do programa de formação, você será acompanhado por mim durante 12 meses, além de receber acesso a uma plataforma online de várias aulas gravadas para você assistir quantas vezes você quiser, e ainda baixar o material de apoio, como PDFs e áudios playbacks. O acompanhamento que você irá receber é através de um grupo de Facebook, onde toda semana eu faço lives para ajudar você a destravar e ir para o próximo nível. Porque eu entendo que não há nada melhor do que um contato pessoal. Mesmo que você assista a aula toda, ficam algumas dúvidas que podem te atrapalhar. E com as lives eu consigo tirar todas elas e ainda direcionar no melhor caminho para você evoluir todos os dias no contrabaixo. Agora, deixa eu te mostrar como é o nosso programa por dentro. E antes que eu esqueça, ao final do curso você recebe um certificado de conclusão, informando que agora você é um baixista formado pelo embaixo dos dedos. Isso significa mais autoridade para você como baixista. Veja agora os módulos e as aulas que você terá assistindo. Então galera, eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente como ele é por dentro. Logo de cara aqui você tem essa primeira aula. Como você tem uma melhor rotina, um melhor plano de estudo. Depois aqui você tem um módulo com a escala pentatônica, de uma maneira bem facilitada. Depois você vai ter o segundo módulo, a gente vai trabalhar os arpejos na prática. Também aqui misturando os conteúdos, a gente tocando com a habilidade 1, tocando com a habilidade 2, bônus surpresa. Aqui umas aulas um pouco mais densas, a gente vai dominar as tonalidades. Ciclo das quintas, ciclo das quartas, aulas um pouco mais teóricas, mas também sempre com aplicação prática. Também os intervalos no contrabaixo, uma aula mais teórica, mas sempre com a aplicação para você saber usar de verdade. A gente vai trabalhar a arte da improvisação, técnica de open hammer plug, o quebra-cabeça da improvisação. Temos um bônus surpresa aqui. E como você também pode receber seu certificado. Além de algumas aulas bônus que a gente vai ter aqui. E temos aqui também as nossas lives de destravamento que a gente vai subindo ao decorrer do curso. O melhor de tudo é que você poderá entrar para o programa em três planos exclusivos. Porém, só dois deles tem o acompanhamento. No plano Baixista Guri, você irá receber três módulos com dez aulas e todos os PDFs e materiais de apoio. Esse é o plano mais básico. Eu indico para quem é iniciante ou quem está começando do zero, baixistas que procuram uma base. O seu investimento para dominar os processos simples no contrabaixo é de 12 vezes de R$19,70, ou R$197 no boleto. O segundo plano do programa de formação é o Baixista Pro, onde você recebe cinco módulos com 15 aulas e ainda tem 12 aulas ao vivo. Nesse plano você tem acompanhamento de seis meses comigo no grupo de alunos e pode destravar sua habilidade de forma rápida e prática. O valor para você entrar nesse plano e destravar sua habilidade no contrabaixo é de 12 parcelas de R$49,90, ou R$499 à vista no boleto. Esse segundo plano eu indico para quem já desenrola no contrabaixo, toca em bandas de igreja ou em alguns eventos. O Baixista Pro é o melhor caminho para quem quer passar mais segurança no seu som. Porém, se eu fosse você, eu pegaria algo mais completo, didático e com acompanhamento longo, que pudesse me ajudar a evoluir todos os dias. É exatamente isso que você irá levar no plano Baixista Expert. Acesso ao método completo para evoluir com consistência, todos os dias aprender algo novo e ainda dominar os processos para tocar com segurança e liberdade. No plano Baixista Expert você tem acesso a nove módulos com mais de 78 aulas gravadas e ao vivo, e ainda 12 meses de acompanhamento comigo para guiar você durante a sua jornada para dominar o contrabaixo por inteiro, de modo prático e rápido. Eu indico o plano Baixista Expert para quem deseja evoluir mais rápido ao mesmo tempo que aprende processos para se tornar um baixista seguro, habilidoso e requisitado. O investimento para entrar na turma do Baixista Expert não passa de R$3,30 por dia. Você irá pagar apenas 12 parcelas de R$99,70, menos de uma aula particular por mês. Isso mesmo, você paga muito mais em uma aula particular e no Baixista Expert você tem acesso vitalício a todas as aulas gravadas e ainda dezenas de aulas ao vivo toda semana durante 12 meses, um acompanhamento que você vai ter comigo. Escolha o seu melhor plano para entrar no programa de formação embaixo dos dedos clicando no link ou no botão abaixo desse vídeo. E não acabou por aqui. Para você que ficou comigo até aqui, eu quero te contar o que reservamos para você. Os primeiros 5 baixistas que entraram para o programa de formação no plano Baixista Expert terá direito a um bônus exclusivo. Uma consultoria um a um comigo durante uma hora. Isso mesmo, você será preparado no método Evoluir todos os dias muito antes de assistir a primeira aula. Nessa consultoria, que você irá ganhar gratuitamente ao fazer a sua inscrição para o plano Baixista Expert, um plano de ação para você dominar o contrabaixo. Em outras palavras, eu vou desenhar para você um passo a passo para você evoluir no contrabaixo aprendendo o que realmente funciona. Vou te apresentar a melhor rotina de treinamento e como você pode, de maneira rápida, dominar o contrabaixo. Mas esse bônus exclusivo é apenas para os 5 primeiros que entrarem no plano Baixista Expert. Então, se você está realmente sério na sua meta de se tornar um baixista seguro, garanta sua vaga agora com esse bônus, antes que seja tarde demais. Eu também tenho um outro aviso muito importante. Não podemos deixar essa oportunidade aberta por muito tempo. Então, quem não aproveitar agora, irá perder a chance de entrar nos planos do programa de formação. E antes que eu esqueça, quero informar para você que todos os planos têm 30 dias de garantia. Ou seja, risco zero, dor de cabeça zero. Se você entrar e não gostar, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Isso é algo que não acontece, mas é um aviso que eu gosto de deixar as coisas bem transparentes entre nós. Agora é sua vez. Eu espero te ver na próxima segunda na nossa live de destravamento. O seu próximo passo agora é clicar no link ou no botão que está abaixo desse vídeo e escolher o seu melhor plano para entrar no programa de formação embaixo dos dedos. Evoluir todos os dias com liberdade e segurança. Então, garanta a sua vaga e aproveite o seu bônus. Tamo junto, galera. Obrigado para todo mundo que ficou até o final. E a gente se vê na segunda. Te vejo do lado de dentro. 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 Obrigado.